E aí, eu sou o Ninth, senhor, bem-vindos, volta em Famous Second Son, hoje já vamos continuar nossa missãozinha aqui, acho que não tem ninguém, tá, vou ter que destruir o D.O.P. ali, tá certo, já jogava que ia ter que fazer isso, então, vou conseguir destruir isso aqui que eu não consegui antes, beleza, cadê, ué, cadê o chopp, ai, tá pausado ali, ó, É, mano, eu tenho futuro, hein, vou te falar que foram três ali, aí rebenta, hein, tá, meio que eu peguei um ponto cego aqui, sai daqui, seu corno, Hum, uma com calma, tem TV aqui em cima pra absorver, velho, tem, maravilha, o que tem aqui maluco lá, cara, eu não guardo ele não, ele já foi, infelizmente não, jogou enchei, ó, hit, hein, ah, eu vou te falar que eu gostei, hein, Ué, cadê o cara, ah, tá logo aqui embaixo, oxe, respeita, respeita, respeita a minha história, Memostra, não dá prazer, hum, assim, tá logo aqui, eu Türkiye, eu tenhoateurs,liminal, né, tá logo aqui, tem umas coisas aqui, 8,000, né, eu vou guardarvenidos,15v,1526,15v,14v,15,15,15v,15v,15v,15II,15v,162,15v,152,17v,19v,15,16v2,18v,15v,15v,15v,18v,16v,15v, pewno, towel, 24v,15v,17v,15v,18v,15v,19v,17v isso aqui é basicamente para isso que que serve porque é bem bosta esse poder pronto acho que já foi né não é bom menos um menos doido cara tem muita gente lá embaixo lá e eu ainda não sei como é que ela pode destruir isso aqui vai bem eu também é meu irmão tô ligado não que eu vou ter que dar uma olhada na internet mesmo lá aqui ó achei nem precisou maravilha então já dava para ter feito isso aqui antes isso não tinha nem como eu saber disso vamos filho quebra o bagulho isso então agora tem que pegar os estilhaços que sobrou para cá e mais uma região é depois tem que limpar as regiões agora pegar os drones e tal ficar tranquilo fazer a missão de de coisa que esqueci o nome de agente secreto e câmera oculta para aí então ficar tudo numa boa troca é vamos lá né eu acho que já sei mais ou menos do que essa missão tá vambora e aí Hank escuta garoto eu andei pensando quando vocês me perseguiram nos prédios com os helicópteros e tal tá olha foi mal por aquilo não eu só ia dizer tá mesmo pegando o jeito dos truques de fumaça que eu te passei bom eu preciso que você me ensine mais um você conseguiu fugir da torre dela como passou pelas barricadas elétricas tem um transformador no telhado no caminho que tem que ser desligado mas isso não vai ser tranquilo ela blindou todo e botou metade da tropa do teu pé de guarda mas talvez se a gente trabalhar junto aí minha especialidade é fugir desses lugares não entrar escuta nós temos motivos para ir ali ao estilo ela tem algo que cada um de nós quer mas tem que ser do nosso jeito não do dela a gente tem que tirar ela do cachorro e trazer pra fora pra termos chance alguma ideia? sabe aqueles dois garotos que estavam no ônibus blindado comigo? a Fett e o Eugene eu acho enfim o teu pé pegou eles e? foi a pouco foi toda aquela comoção de antes acho que ela precisou pegar eles pra compensar o que saiu ela tá matando eles pra aquela plataforma de concreto de canto do teu pé entre as duas ilhas temos que ajudar tem um pier na frente daquela plataforma me encontra lá ao anoitecer eu estarei lá bom já tá uns ligado né eu soube o Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha acabar com os dupes que estiverem de guarda e aí Delsin eu andei pensando muita gente inocente morreu ultimamente pessoas normais normal? porra Red a gente não vai voltar nisso né não sei se posso ajudar você a aumentar esse número só para libertar os bioterroristas Red eu sou policial eu deveria evitar esse tipo de coisa ligue pra mim quando isso terminar e vamos voltar pra casa em Salon Bay e Delsin cuidado com o Hank eu não confio nele ele também não que lá é traia rapaz bom não era só ele ligar pra pra Fett e pro Eudine não é como se ele não não tivesse o número dos caras aquelas são pessoas logo ali precisam de ajuda nem bioterroristas nem condutores pessoas obrigado e obrigado por por estar aqui então o que o policial está fazendo aqui? ele é meu irmão ok ele está aqui por mim então o que está pensando? estava no reconhecimento acho que a melhor opção é a doca do outro lado é menos exposta pensei que vocês podem fazer aquela coisa com fumaça e distraí-los pela parte da frente eu pego um barco pra irmos durante a distração por que vai entrar primeiro? porque sou policial o que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei se você roubar um barco vou ter que te prender ah, ele prende mesmo é vejo vocês lá dentro então falou? é vejo você lá dentro se cuida, tá? agora escuta se a gente chegar lá e começar a fazer barulho a Agustine vem correndo vamos eu sei um caminho até a ilha pra não nos verem o que aconteceu? eu vi a Agustine matar você na... o que você viu foi ela calando a minha boca grande diferença não tinha que ter trazido policial, cara foi um erro engraçado ele disse o mesmo de você ah, eu devo concordar com o Hank nessa que bom eu já sei o que vai acontecer então eu posso dizer que sim foi um erro tá aqui se a gente entrar deve sair bem no meio da coisa tem certeza disso? aí quando eu tava na torre via umas coisas mais uma coisa eles tem um daqueles drones lá fora dos que a gente pega poderes como sabe disso? seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Agustine vamos nessa tá muito estranho, velho oxe tá, eu tenho que pegar o poder de fumaça aqui pra conseguir passar ok, o plano é o seguinte a gente começa a quebrar essas colunas eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir a gente acaba haha, o que que eu disse? foi mal, não confiei em você exatamente torceu, acabou também tem isso aqui se eu atirar direto dar um headshotzinho nele e já ele já fica ligeiro bora meu filho bora não acredito que estamos quebrando isso pronto, aí rapidinho tá assim nossa, ela tá lotada aqui, velho isso é o seu 3,5 tá me dando tiro, velho que isso, mano esse rank é um inútil é um inútil só tem dois ali mais headshot mais um isso aqui é só ir na calma pronto aqui é só ir na calma não tem muito por que ficar apavorado não oh meu deus esqueci que eu tô com fumaça e não com neon, velho nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara isso aqui é por causa do que imbecil deixa eu recuar isso enchei vida aqui acabou graças a deus, velho não aguento mais chato demais, velho isso ai juntos ninguém vai nos parar precisamos de todos para pegar a augustina bora meu filho ah, mas não tem que derrubar os caras primeiro fala sério fica parado meu brother isso tá pronto para um novo poder? olha, como você... vamos, ela deve estar chegando em seguida como é... como é que ele sabe, né que eu pego os poderes do... do bagulho estranho, né, cara vem aqui logo e vamos ver que poder você ganha e o bicho nem desconfia, cara é isso que eu fico impressionado quando nasce para ser burro, meu irmão não sei, cara tem algo errado eu vou ligar para o Red eu também não entendi, né? mas algo do seu tamanho só para ter certeza dá-lhe uma bazucada bolada ah, eu não posso usar... aqui, te dou cobertura agora por que ele não corre? por que ele não faz mais nada? não sei ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto o que aconteceu? é uma armadilha o Hank nos trouxe até aqui para Agostini nos matar é por aqui? não, não é por cima, pô droga eu não entendo por que ele faria isso porque ele é do mal e caras do mal fazem isso parece burro, cara nunca vi mas não ia doer dar ouvidos para o seu irmão de vez em quando troca, mora de vocês com as torres de tiro pronto meu Deus, cara cara, como é que esse bicho dá até desânimo sinceramente se isso ser rápido, eu não posso enfrentar algo assim olha isso, cara esse bicho não pula ah, mano na moral desanimador desanimador certo, suba aqui estou tentando ah, então ah o que foi? peguei ele brabo, brabo o cara é brabo lidou com tudo como uma bazuca desculpe, estou sem granadas vamos fazer do jeito tradicional como assim? ah, põe as mãos aqui em cima não se mexe eu sabia que não era confiável ok, você tinha razão se eu tivesse escutado a gente nem estaria aqui aham bom, já que estamos aqui devemos salvar aquelas duas pessoas como é que você vai tirar a gente daqui eu vou ter que atirar ai, merda cuidado agora deu ruim pare, apare, apare desce o meu irmão e faça sua apatia vai ficar gritando vai de um tamanho reddy no merda reddy reddy filho da puta nelson nelson olha pra mim você tem que me soltar não, eu consigo agora não podemos deixar isso atingir você também tenho tanto orgulho de você eu sempre tive não, não reddy eu te amo, cara não 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 Você torturou meu povo! A culpa é sua, filho. Quer dizer, às vezes não. Vamos, filho. Dá no bagulho aí, rapaz. Isso, suga a fumaça. Parou agora. Monstro! Já foi, filho. A gente faz isso para usar especial. Vamos, filho. Vamos, filho. Irmão, vai gritando. Não vai adiantar do que você gritar, meus jovens. Fala tu. Fala tu. Vai adiantar do que? É, meu irmão. Aí, rebenta a minha vida, hein. Ui! Ah, mano. Na moral, cara. Era para minha vida estar voltando. É só o que eu falo. Ah lá, velho. Não dá, então. Chuta eles. Agora complicou. Fala. Meu irmão. Pega a fumaça, rapaz. Isso. Gata aquele corno lá, primeiro. Isso. Acalmou. Falta doisinho. Isso que vai ser mais chato. Os dois vão ser chatos, na real. Calma, meu filho. Calma. Está muito nervoso. Isso aí. Venha aqui para cima. Suca a fumaça. Pega a míssil. Atira a míssil nos atares. Acertar é bom também, né. Acertar seria excelente. Calma. Calma, isso. Calma. Bom. Eu estou ligado que essa aqui não é luta final não, tá. Eu, como eu já disse, já zerei o jogo antes. Então... Ah, velho. Mano, olha isso, cara. O bicho quase não dá dano normalmente. Aqui está dando dano para cacete, velho. Até umas horas. Fala sério. Isso. Morreu ele? Morreu. Explode. 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 Deixa ela parar um bocado. Explode. Boa. Morre. Dá uma lapada boa nela. Ah, agora tem... Tem Neon também, ó. Quando eles quebram a parada solta a Neon. Ah, não. É vídeo. Tem Neon, não. Ai, que saco. Chuta. Isso. Toma um bocadinho. O que é? Eu sinto... Isso. O banco são três, filho. Ela já cai logo de... De vala. Oxi. Bem os anjos. Brabíssimo. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Nu. O que é? O que é? O que é? O que é? C. Ó Sebastião. É uma batalha intensa entre o DUP. E o pequeno grupo de bioterroristas. Vocês podem ver os restos da enorme estrutura construída pelo DUP afundando nas águas geladas de Buggyt Sound. Testemunhas afirmam que a única sobrevivente foi a chefe do DUP, Duke Agostini, vista pela última vez indo em direção à torre, que foi seu quartel-general desde a chegada do DUP há quase duas semanas. Mas até então não obtivemos respostas às tentativas de contatar Augustine. Agora estamos recebendo relatos de manifestações dispersas de cidadãos locais em apoio ao DUP, exigindo que o levante de bioterroristas em Seattle seja sufocado pelos meios necessários. Para o STV, aqui é Kurt White, falando ao vivo de Seattle. Red, desculpa, você sabia. Você me disse para não confiar no Hank, mas eu não ouvi. Exatamente, a culpa é sua. Mas eu juro, esse filho da puta vai pagar. É o que todos nós esperamos. Onde está Hank Dottry? Onde ele está? Cadê esse cara? Me diz onde Dottry está. Não estou vendo nada. Tem uma claridade gigante na minha cara. Caraca. Não fale de mim não. Não fale não que o povo vai poder. Não fale de mim não. Opa! Aqui tem um o que? Neon? Neon não, filho. Nem com o Neon, que o Neon é brabo. Ali, ali. Isso. Menos um Já foi mais outro Olha aquele candanga ali? Droga! Pelo jeito é Vamos botar um papo atorar, filho Peraí, ele ligou antes O número dele deve estar no registro de chamadas Achei O que ele está vendo? Estou aqui, você não está! Estamos a caminho Só tive que ajustar seu transporte na Marina Por que o Dupe veio aqui buscar o Hank? Porque ele te entregou Ele te vendeu, né, filha? Ele te vendeu e troca do que ele quer Ah, bom, isso aí a gente vai continuar nos próximos episódios Então, muito obrigado por ter assistido até aqui Se tiveram gostado, deixem um like E deixem o comentário falando com a faixão de respeito Até a próxima Valeu e falou!